Na segunda questão, avaliamos a habilidade de o aluno relacionar o uso do Simple Present ao texto, no qual há informações de que, na maioria das turmas, é formada por 10 a 15 alunos. Sabe-se isso a partir do emprego do verbo have, conjugado no Simple Present. Alternativa correta? Letra C. Alternativa A está incorreta porque, de acordo com o texto, muitas aulas de boxe fazem parte do pacote da academia contratado pelo aluno. Alternativa B está incorreta porque a aula, de acordo com o texto, varia de 45 a 60 minutos. Por mais que a corrida faça parte das atividades desse esporte, não há informações no texto sobre a duração de cada corrida. A alternativa D está incorreta porque o texto afirma que os instrutores irão ensinar as sequências dos movimentos aos alunos. A alternativa E está incorreta porque a corrida é um dos treinos de boxe.